Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a editar as suas músicas online utilizando esse site aqui e você vai poder fazer cortes, fazer fade in, fade out, você também vai poder baixar tranquilamente o arquivo no seu computador depois de editado, beleza? Então se você quer aprender, assiste até o final e já deixe aqui embaixo o seu like e se inscreva para você receber mais dicas como essa então primeiramente nós vamos clicar aqui em Open File, se você estiver usando o Google Chrome você pode clicar com o botão direito aqui na tela e traduzir a página, clicando aqui traduzir para português então vou clicar aqui em abrir arquivo e vou selecionar uma música aqui do meu computador eu peguei essa música da biblioteca de músicas do YouTube e no final vou mostrar para vocês como vocês também podem pegar áudios para utilizar nos vídeos do YouTube então se eu der um play aqui vocês vão conseguir ouvir a música e agora eu vou fazer um corte aqui para vocês verem como funciona primeiramente você tem que estar com essa opção Aparar selecionada depois você vai passar o seu mouse aqui nessa barra azul e quando aparecer essa pequena seta, você vai arrastar até onde você quer cortar a música então eu vou arrastar até aqui vou vir aqui no final e fazer a mesma coisa vou pegar um pequeno trecho prontinho, então eu tenho um trecho que vai aqui de 21 segundos até mais ou menos 45 segundos se eu quisesse baixar esse trecho aqui que eu selecionei que está em verde bastaria eu clicar aqui em salve e ele baixaria para o meu PC porém eu vou mostrar uma opção bem legal aqui para vocês que é essa aqui de baixo, Aparar cortar clicando aqui eu tenho essa opção de juntar os trechos da música então aqui ele iria suprimir esse trecho do meio que eu selecionei iria juntar essa primeira parte verde com essa segunda parte verde aqui perceba como fica quando eu der um play aqui para vocês ouvirem percebeu aí como ele fez a junção do áudio? então vocês também podem utilizar para essa finalidade clicando aqui novamente eu volto para o corte que eu havia feito aqui também eu tenho a opção de fazer o fade in e o fade out isso é bom para que não fique uma entrada brusca aqui no começo da música e quando terminar também não termine de uma forma brusca para usar o fade in e fade out as opções ficam aqui embaixo então aqui Aparecimento Gradual que é o fade in vai ser no início se eu der um clique aqui ele já vai adicionar um fade in em 3 segundos então nos primeiros 3 segundos a música vai ir aumentando o seu volume aqui eu posso ajustar posso colocar mais segundos se eu quiser ou menos segundos e no fade out vai ser a mesma coisa eu vou colocar aqui em desaparecer e ele já fez aqui essa finalização porém aqui eu posso ajustar vou colocar uma finalização um pouco maior com esse fade out um pouco mais longo quando estiver mais ou menos aqui a música vai começar a diminuir o volume até desaparecer beleza? então aqui no início vai ficar dessa forma percebeu que existe um volume de entrada que vai aumentando? e aqui no final perceba como o áudio vai diminuindo até desaparecer vou dar um play aqui para vocês ouvirem percebeu aí que o fade out eu fiz um pouco mais longo? então você tem essas duas opções ou fazer um fade in ou fade out curto ou fazer um fade in ou fade out longo aí vai do seu gosto e vai de acordo com aquilo que você está produzindo beleza? o site também oferece algumas outras opções para edição como a edição de volume aqui você pode alterar o volume do seu áudio a velocidade isso aqui é bem legal você pode por exemplo acelerar um pouco a velocidade da música e veja o que acontece quando eu der o play aqui fica algo bem engraçado né? e também dá para desacelerar aqui eu vou voltar para o que estava antes para que ele não fique acelerado aqui eu tenho a opção de mudar a tonalidade mas eu não vou mudar, vou manter no original e aqui eu tenho um equalizador que eu também posso mexer nos graves, agudos e nas outras opções de áudio beleza? então você pode ir editando de acordo com aquilo que você quiser fazer com a música que você exportou aqui para dentro do site depois que você já estiver satisfeito basta que você venha aqui, escolha a opção mp3 existem outras opções aqui mas eu costumo sempre gravar em mp3 que é um bom arquivo para se trabalhar com edição de vídeo por exemplo, dentro de algum software de edição de vídeo depois é só clicar aqui em salve e clicar aqui novamente em salve prontinho, ele já fez o download aqui no meu computador e foi lá para a minha pasta de downloads agora um bônus para você que assistiu até aqui se você quiser utilizar músicas da biblioteca de áudio do youtube é bem simples, basta que você venha no seu youtube studio e aqui embaixo, na parte da lateral esquerda lá embaixo você tem a biblioteca de áudio do youtube e aqui você tem diversos efeitos sonoros você consegue pesquisar por temas e aqui você vai vendo de acordo com o vídeo que você está produzindo e você pode clicar em fazer download para utilizar as músicas para os vídeos aqui do youtube é importante ressaltar que essas músicas aqui da biblioteca são para uso exclusivo no youtube beleza? muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui eu peço que você não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like caso você tenha gostado desse vídeo e se inscrever no canal para você receber mais dicas como essa eu estou deixando aqui na descrição alguns vídeos que podem ser do seu interesse então terminando aqui, corre lá para você conferir beleza? meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar valeu!